Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que cabe ao juízo da execução penal escolher qual instituição deve receber valores oriundos de ANPP. Os ministros do colegiado definiram que é competência do juízo da execução penal e não do Ministério Público a escolha da instituição que deve receber valores definidos em acordo de não persecução penal, o ANPP. O entendimento foi estabelecido pela quinta turma ao negar recurso do Ministério Público de Minas Gerais que pretendia decidir sobre a instituição beneficiária dos recursos. Como o Ministério Público é o responsável por fazer a proposta do ANPP, o recorrente argumentou que ele também deveria escolher para qual instituição seria doado dinheiro, competência que estaria estabelecida expressamente em legislação estadual de Minas. O relator do recurso no STJ, ministro Ribeiro Dantas, explicou que compete ao juízo da execução penal definir qual instituição receberá a prestação pecuniária estabelecida no acordo, segundo o Código de Processo Penal. Os ministros do colegiado seguiram o voto do relator e, por entender que não houve violação ao CPP, negaram provimento ao recurso especial. Legenda Adriana Zanotto